De acordo com a Lei de Apoio à Prática do Esporte, sancionada pelo governador Jacques Wagner, atletas e para-atletas baianos vão receber uma bolsa mensal no valor de até R$ 2 mil para serem investidos em treinamento, alimentação, despesas com viagens para competições nacionais e internacionais, entre outros. Para receber a bolsa, os interessados terão que apresentar um plano anual de participação em competições e de treinamento. Uma comissão composta por representantes da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte vai avaliar e conceder o benefício que terá duração de um ano e poderá ser renovado conforme o desempenho do atleta. A Bahia estava precisando disso, estava carente disso há anos. Sou atleta há oito anos de esporte, nunca tive esse apoio. E na raça, na batalha, a gente conseguiu chegar na Paralimpíada, conseguiu medalhar. É a primeira medalha do reino brasileiro e sem esse apoio. Eu tenho certeza que agora com esse apoio aos jovens que estão iniciando no esporte, vai melhorar a nossa colocação no quadro nacional e internacional esportivo. Vai melhorar a questão da inclusão social, a questão de diminuição de uso de droga de jovens. Porque a gente está na periferia e vê jovens de 10, 11, 12 anos usando maconha, usando cocaína. Isso que vai ajudar, é fundamental a importância. Nós já temos o Faz Atleta, tendo sua nota é um show para os times, e agora o Bolsa. O programa que foi aprovado por unanimidade na Assembleia, ele pretende dar suporte a exatamente os atletas amadores, mas que tenham performances que possam ser olímpicos ou paraolímpicos. Eu considero que a porta de entrada do esporte é fundamental para a autoestima, para a saúde, para a inclusão social, para o combate à violência. E quem faz o esporte dificilmente vai ser uma pessoa violência, que trabalha em equipe, se sente bem. Então eu estou super satisfeito. Já vou partir aumentando o volume de recursos para ele, além das piscinas que a gente está construindo no interior, das quadras de Pituaçu que a gente entregou e da nova Fonte Nova que a gente vai preparar com certeza para 2014.